E aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu estou de boa, rapaziada. Eu estou de boa, eu estou de boa. Por quê, mano? Porque hoje a gente vai iniciar aqui, mano, o conserto desse Uno. Vocês estão ligados que eu e o Miguel fizemos um teste aí esses dias atrás e uma mina se descontrolou, rapaziada. E, mano, quebrou o parabrisa do meu carro. Fala com o seu amigo, ele tem que ir me buscar aqui. Interessando o caramba. Você não vai chamar seu amigo. Você está me zoando. Você vai me deixar aqui. Nossa. Você vai me deixar aqui? Ué, vamos então, ué. Não vai nesse carro, não. Você vai quebrar o carro, olha o que você fez no vidro. Não estava desse jeito, né? Eu gravei mais ainda ali porque, mano, fiquei muito bravo, mano, com o que aconteceu, né? Olha isso, velho. Olha o que é caco de vidro, mano. Lavou o carro de caco de vidro, mano. Encheu, mano. Encheu, né? O Neira. A mina não gostou que no meio do caminho eu e o Miguel destrocou de carro, né? Que eu estava de Porsche, do nada. Fui para o Uno. Não tem esses lados aqui, não. O que é que é esse aqui? Aqui? É. Eu vou dar uma parada aqui. O que é esse carro aqui? Preciso... Sobe? Sobe? Ah. Preciso... 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 Vai, né, velho? Preciso pegar o carro aqui para fazer um negócio. Gostou do carro? Mano, top. Vamos ver, desce aqui. Quando você precisar do carro, eu só vou falar que eu te empresto, tá? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Aqui nós vamos ter que ir para o outro, que esse carro aqui... Oh, mas valeu, velho. Tamo junto. Agora que precisar do carro, pai. Fiquei o quê? 20 dias com o carro, mano? Você é louco. 20 dias com o meu carro, velho. Eu nem conheço mais o carro, velho. Véi do céu. Mas ainda bem que você cuidou direitinho, né, pai? Carrão, hein, mano? Carrão, gostou? Carrão, não. Cara bem, mano. O meu mesmo também é da hora, hein, mano? Obrigado, obrigado. Mais ou menos. Mas nem para mim, não, pai. É? Nem para mim, não. Fechou, nego? Fechou, então, mano. Precisar, tamo aí, tá? Precisar emprestar de novo. Só me dar um toque. Não, fechou? Obrigado, irmão. Eu tenho que ir para o carro meu aqui, que aquele ali é emprestado dele. Aí... Não, mas por que você foi com ele? Por que você foi com ele me buscar? Hã? Por que você foi com ele me buscar? Porque ele tinha me emprestado. Eu estava com... A chave do meu carro estava... Oh, mano. Você está aqui, velho. E, mano, isso não justifica o fato dela ter batido, quebrado ali o carro, tá ligado? Eu sei que agora, né, ela veio, pagou o conserto disso, arrumou, deu dinheiro para arrumar, né? Não arrumou. Você estragou. Calma. Não, 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 não. Ô, ô. Meu, para que isso? Agora você vai... Para que isso, mano? Para. Para. Para, velho. Quer dar uma batidinha também? Não, para, velho. Para que isso? Abre o portão para ir embora, por favor. Apaga essa bosta, não tá? Porque veio de um carro, está no mesmo lugar, só que ele está aqui em volta. Foi, pai, pode desistar. Vai demorar para abrir aqui? Caraca, mano. Caraca, velho. Para que isso, meu? Tu é doente, menina. Menina maluca, mano. Tu é maluca, é. E eu vou arrumar. Só que agora, eu acho que eu preciso tirar esse aqui. Fala aí, você acha que aquele vidro ali, tem conserto? Conserto, só tirando, colocando outro, né? Nunca vi ninguém recuperar a vida ainda. É. É Deus que ninguém recupera os trinquinhos. Mas, você acha que dá para enxergar? Vai chegar na oficina para trocar? Rapaz, só se for com a cabeça para fora assim, aí dá, né? Com a cabeça para fora, e voando uns cacos ainda, né? Voando uns cacos nos olhos, meteu um óculos de proteção e chama, moleque. Será? Vai que vai. Mas, melhor o cara vir aqui, né? Eu não sei, mano. É o melhor o cara vir aqui, senão vai dar muito trabalho. Eu sei que assim, ó. O vidro vai ser trocado, ela já apagou, rapaziada. Então, tipo, é menos mal, tá ligado? Tipo, acaba facilitando um pouco para a gente. Mas, olha a situação que está o trem, mano. Nem limpei aqui ainda, não precisava dar uma lavada. Ó, caco de vidro para caramba. Eu acho que não dá para enxergar nada. Não sei nem se dá para entrar dentro do carro, mano. Nem se eu posso sentar aqui dentro, mano. Ó, não vai dar para enxergar a rua mesmo, não, mano. Não vai dar mesmo, não. E assim, eu vou ter que tirar aqui esse vidro. Então, eu acho que eu vou ter que tirar. Você acha que é melhor tirar? É melhor tirar, cara. E quando você vai tirar esse vidro aí? Rapaziada, se for para tirar eu mesmo, pode ser agora. Parece que está caindo sozinho aqui. Eu estou sentindo que ele tem um peso, uma pressão. E a borracha ali parece que está até soltando, não está? Está soltando. Ó. Vamos fazer o seguinte? Vai que se puxar. Ó, um óculos de proteção para você. Bom, muito bom. Mete o pé por dentro. Será que vai? Eu vou ficar bonito com esses óculos. Nossa, mais que o construtor. Ó, rapaziada. O que me resta aqui é arrancar. Será que eu posso sentar aqui, mano? É, vai dar uma espetada no tome, mas está bom. E aí, mano. Aí, ó. O homem prevenido vale por dois. Que legal. Mostra, mano. Só de relar ali, já meio que me... Já senti um arranhão, velho. Ave Maria. Como que tira isso aqui, mano? Não faço ideia, mano. Será que sai, mano? Acho que vai sair, hein? Nossa, mano. Acho que é melhor eu entrar aqui, velho. Mano do céu. Não sei não, hein, mano. Bicho, eu vou ficar até um pouco mais longe que eu vou chamar no Zoom. Nossa, o bagulho está parecendo um papel. Hã? Está parecendo um papel. Nossa! Foi mais fácil do que eu pensava. Ué? Sai o retrovisor junto, velho. Sai, ele é colado no vidro? É mesmo, né? Nossa, facinho, velho. O louco ficou conversível. Agora ficou bom, hein? Só o carro de vidro. Nossa, mano. Eita, pica, eu vou trocar de vidro no meu tênis. Cuidado. Nossa. Ó, está caindo sozinho, parece? Está mesmo. Hã? Está mesmo. Tá? Está caindo sozinho, Brasileiro? Nossa, o tanto de carro que o vidro ficou no painel. Meu Jesus. Tomara que os caras tragam um aspirador de pó. Mano, ela deu mais trabalho com a sujeira, eu acho. Aqui para arrancar. Do que com o negócio, hein, mano? Sim, velho. Verdade. Não pode deixar o Jack aqui, ó. Não, não. Tem que tomar cuidado aqui. Para não riscar o capu, hein, pai? É, eu estava preocupado mais com a borracha da do vidro. É. Meu Deus. Não, não, relaxa, mano. Aqui, ó. Aí, ó. E aí? Ó, dá para dobrar igual papelão. Que legal, assim, velho. Esse é um pedaço de vidro junto não vai ter problema, não. Você entra um macaco aqui, velho. Ai, meu Deus. Cuidado. Vai cair caco de vidro no meu cabelo? Ainda vem estar de boa, né, hein? Mano. Cara, perigoso isso aqui, hein, velho? Perigosíssimo. Caramba, mano. Onde a gente vai jogar isso aqui, mano? Vai precisar de uma caixa de papelão. Das forte pra jogar esse vidro. É, tem que prender ele num saco. É, eu acho que o pessoal já dá um jeito nele, né? Porque se colocar ele no bicheiro, né, mano? É, vamos ver se a empresa aqui vai trocar. Leva pra nós. E se eles vão vir aqui, né, Miguel? É, então. Acho que é melhor deixar por aqui, hein, mano? Vou deixar por aqui mesmo, rapaziada. Bom, tiramos. Não sei se está resolvido. Melhor do que está, vai estar. Não pode chover, né? Eu acho. É, pode chover. O carro está na coberta. Deve ir mais pra trás, né? Sim, sim. Deve ir mais pra trás. Olha aí, rapaziada, o jeito que ficou. Olha o jeito que ficou aí, ó. Olha aí. Ó, conversível, ó. Olha o vidro. Que vidro, né? Que vidro, rapaziada. Ai, mano, pensar que essa história toda se começou com uma brincadeira, hein, mano? Com um teste. Uma brincadeira. Onde eu e Miguel fizemos essa brincadeira junto. Sim. E ele imaginava que ia gerar tudo isso. Né? Pra quem não acompanhou o desfecho todo da história. Começou onde eu marquei o encontro com o Mini e fui de Porsche. No meio do caminho, encontrei o Miguel e falei Obrigado por emprestar o Porsche. Me dê aqui meu Uno. Pode ir com o seu Porsche. Que eu vou seguir viagem. E ela não gostou. Começou que ela deu uma paulada no vidro ali, né? E foi uma briga pra ela pagar. Até que veio aqui em casa pra ver o carro. Falava que só pagava se visse o carro pessoalmente. Deixei ela vir. Ela pagou. E no final pegou o martelo e fez isso, mano. Acabou com tudo. Acabou com tudo aqui. Bom, vou fazer o seguinte. Quando eu trocar isso aqui, eu mostro pra vocês. Deixa aí nos comentários qual que é a opinião de vocês a respeito disso. Deixa aí nos comentários, beleza? E ó, eu vou postar um vídeo disso aqui também. Exclusivo, mais curtinho. Lá no meu Instagram. Então se você não me segue no Instagram, já vai aqui ó. Tá aparecendo aqui na tela, beleza? E é isso, rapaziada. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho